Receitinha de hoje, gente, é uma lasanha de molho de carne moída e molho branco, que fica simplesmente uma delícia. Vou mostrar aqui o passo a passo como eu fiz essa lasanha, depois façam e comente aqui o que você achou. Pra começar essa receita, tô esquentando aqui um pouco de azeite e já vou colocar o primeiro temperinho que é o alho. Aqui eu tenho alho amassado com sal e um pouco de azeite. Gente, refoguei bem esse alho e já tô colocando alguns temperinhos aqui. Aqui eu tenho pimentão verde, pimentão vermelho e cebola. Vou refogar bem pra sair bem o sabor desses temperos. Murchar, né? Murchou, já vou colocar aqui a carne moída. E de carne moída eu vou usar 500 gramas, tá? Mas você pode usar menos ou até mais, dependendo da quantidade de receita que você for fazer. Em seguida, já vou colocar alguns temperinhos. Eu tô colocando aqui limon pepper, páprica defumada e o temperinho que se chama Ana Maria. É um mix de tempero que combina com carne. Coloquei um pouco de sal e pra dar sabor, um pouquinho de vinagre. Agora eu vou refogar tudo junto. Quando tiver bem refogadinho, eu vou colocar o molho de tomate. Tô usando um molho de tomate, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de água, só pra cozinhar a carne moída. Em seguida, ó, a carne moída que já cozinhou, tô finalizando com cheiro verde, que é opcional. Em seguida, já vou fazer o molho branco. Pra fazer o molho branco, eu tô usando aqui três colheres de margarina. Mas pode ser manteiga, só não pode ser óleo, tá? Porque eu acho que não dá certo se eu colocar óleo. E tô acrescentando também três colheres de farinha de trigo sem fermento, tá? Agora é só misturar tudo. Como vocês estão vendo aqui, ó, ainda não liguei o fogo. Enquanto isso, eu vou misturar até ficar uma pastinha. E deixa eu convidar vocês a me seguirem no Instagram, que é cláudianderleinerecetas. Virou uma pastinha, como vocês estão vendo aqui, liguei o fogo. Agora é só misturar bem, pra essa farinha poder cozinhar. Cozinhou, gente, vai ficar dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá bom? Agora é só acrescentar o leite. Aqui eu tô usando 600 ml de leite. E deixa eu falar pra vocês sobre o treinamento comida caseira. Esse treinamento é pra quem tá aprendendo a cozinhar do zero, ou pra quem quer trabalhar com comida. Eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado. Então, aqui, gente, é só colocar leite aos poucos, tá? E mexendo bem, pra não ficar os gruminhos. E ele fica assim, gente, olha. Um molho branco bem lisinho e bem saboroso. Agora vamos temperar. De temperinho eu tô colocando sal. E tô colocando também um pouquinho de limon pepper, que é opcional, tá bom? Se você quiser temperar, ótimo. Se não quiser temperar, se quiser colocar creme de leite, também fica muito bom. Coloquei também um pouco de chimichurri e está pronto o molho branco. E olha que delícia, gente. Fica simplesmente perfeito. Agora vamos montar. Vou começar colocando aqui o molho de tomate. Em seguida, eu tô colocando esse macarrão aqui, que é próprio pra lasanha, tá? É um macarrão pré-cozido, que não precisa você cozinhar, tá bom? Montou a lasanha, vai direto pro forno, tá? Coloquei também aqui, gente, como vocês viram, o presunto, o queijo, o molho branco. E já em seguida, já tô colocando de novo o macarrão de lasanha. E já tô colocando novamente a carne moída, o presunto. E também, gente, o queijo mussarela, tá bom? As medidas que eu usei aqui foram 300 gramas de queijo mussarela e 300 gramas de presunto, tá bom? Essa lasanha é uma lasanha média, tá bom, gente? Não é uma lasanha grande, tá? Como vocês viram aqui, ó, já tô finalizando com um pouco de chimichurri. E pra não grudar o papel alumínio, eu coloquei uns pedacinhos de azeitonas, tá? Agora, ó, já tô cobrindo aqui com papel alumínio. E dessa forma, gente, vai evitar que o queijo, quando derreter, fique grudado no papel alumínio depois de pronto. Como vocês viram aqui, gente, a lasanha já assou. Ficou aproximadamente 40 minutos no forno. E olha como que fica, gente, fica perfeito. O papel alumínio não gruda na lasanha e fica uma lasanha muito bonita. E agora, gente, é só cortar, né, e servir. Essa lasanha ficou perfeita, tá? Teve muitos elogios, porque ficou simplesmente uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o gostei. Obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo.